A exposição que fiz a convite do Bruno Caetano foi a realização, vai lá, de um desenho que eu já tinha em mente, mas que não sabia muito bem como adaptar esta exposição, foi um bom protesto. A figura do Drácula, com aquela célebre imagem em que ele está a pegar na leirinha que desfalece, que desmaia ao vê-lo e ele se prepara para morder o pescoço. Não se despe o véu, mantém-se, mantém-se sempre ali dentro de alguma espécie de encobrimento moral exigido pelas etiquetas de Hollywood da época, mas eu queria fazer uma adaptação àquela ilustração e torná-la ainda mais erotizante, ainda mais descarada. E então resolvi fazer aquilo de morder o pescoço da menina e a menina, em vez de sangrar pelo pescoço, sangra por um mamilo com o peito a descoberto. A técnica utilizada foi a técnica que eu utilizo nos meus mais recentes trabalhos, desde há uns anos para cá, em que eu desenho com lápis azul, que eu não trabalho muito o esboço, aquela coisa de ter os estudos preparatórios, os esboços, para depois fazer uma arte final, à posteriori, numa outra folha, um outro desenho, isso não me acontece porque eu habituei-me ao trabalho sob pressão. Eu desde há muitos anos que trabalho em jornais, hoje em dia não tanto quanto antigamente, faço outras coisas e continuo a trabalhar bastante, mas houve uma altura em que eu trabalhava muito nos jornais e ficava nas redações na pior altura. Na pior, melhor, pior altura porque era altamente estressante, mas era a melhor altura porque era altamente... Era uma grande aprendizagem, era estar no feixe de um jornal como o Independente, ou num feixe de um jornal como o Expresso, ou como o Público, e tu vês o burbulhinho todo, toda aquela confusão toda, aquela agitação até fechar um jornal diário ou semanal, requer nervos de aço. E habituando-me ao trabalho sob pressão, e habituando-me ao trabalho sob pressão, anulei o esboço. E já não faço esboço já há muitos anos, faço o desenho direto, lápis, e depois aplico a tinta por cima. Porquê o lápis azul? O lápis azul porque, do ponto de vista técnico, quando nós vamos digitalizar um desenho, o feixe luminoso do scanner não nos lê o azul. Lê-nos... fica completamente isolado. Se nós fizermos a digitalização a preta e branca, atenção. Se nós usarmos uma outra cor que não, o azul, tipo um lápis normal, o grafite, ou um vermelho, ou um verde, ele vai sempre, sempre, sempre ler aquele traço que está por trás, o traço de esboço, enfim, vai sempre ler aquele traço como se fosse o ponto cinzente. Isto traz grandes vantagens. Para já, há uma economia de tempo, não temos de dar tempo para pagar o lápis. Depois, o original torna-se muito mais belo, com aquela espécie de espectro azul por trás. E mais importante ainda, muitas das vezes com a pressão do tempo, então, uma má borracha, uma borracha suja, ou até mesmo um papel que não seja muito bom, ou mesmo uma tinta da China que seja uma tinta da China relativamente mazinha, de qualidade de marca, ou até mesmo, por exemplo, a mesa ter atritos, pode fazer com que, ou apagarmos, nós estragamos completamente o desenho. Borracha suja, sei lá, um buraco qualquer na mesa, pronto, como já aconteceu em imensa gente. A arte final no Photoshop, e no Photoshop que eu entendo como uma ferramenta, uma outra ferramenta, muito embora eu seja um bocadinho avesso, um bocadinho contrário às técnicas, em absoluto, do digital, porque gosto, para mim o digital é uma coisa absolutamente fundamental, é uma ferramenta, como disse, mas o 100% digital não é bem a minha praia. Eu quanto mais, e sempre que puder, e se alguém me disser, vais poder fazer um desenho, e tens a liberdade de fazer o desenho durante vários meses. Então, aí não há Photoshop em coisa nenhuma, é porque eu tenho tempo para, pronto, para maturar. Enquanto profissional, muitas das vezes procuro esconder que sou rápido, não é? Que é para não dar, não dar pretexto ao cliente para pensar, ah, o gajo dos bonecos faz aquilo em três minutos. E gosto de dar a entender que aquilo é realmente uma espécie de uma capela cestina, que demorou a vida de três papas. Mas não foi assim, na realidade é que o trabalho deve ter demorado, não sei, uma tarde, nem isso. Três horas, talvez. O meu percurso académico foi agitado. Eu não tenho, não tenho, não computei nenhum dos três cursos em que me envolvi, e sou professor de uma escola privada, escola esta, que é fundamental na criação de uma espécie de universo à volta da ilustração e da banda desenhada. A escola onde eu estou a inserir e que eu ajudei a criar, não a escola, mas o departamento, que ajudei a criar, formou alunos dentro desta área, e era uma coisa que não acontecia na minha geração, quando eu tinha, por exemplo, a tua idade. Eu comecei, bastante novo, a fazer ilustrações e a banda desenhada. Mas mais a banda desenhada, as ilustrações surgiram depois por consequência e quase que por acidente. Estava a viver uma época que era uma época de boom, boom de agitação ligada à publicidade. E as agências de publicidade, que circulavam imenso dinheiro nessa altura, eram os anos 90, e esses anos 90 foram anos em que as torneiras estiveram abertas. Mas na época a que me estou a referir, a época do boom, existia mais ilustração, mas em poucos projetos. E esses poucos projetos pagavam bem. Ora, foi o aliciar do pagarem bem que me fizeram sair das balas artes mais cedo. Eu estava nas balas artes sendo designer, comunicação. Não sabia muito bem se me iria tornar um designer. Não sabia muito bem o que é que eu ia fazer enquanto designer. Ainda dentro das balas artes, aceitei o convite para vários jornais, para trabalhar muito jovem nesses jornais e a tapar buracos, a fazer, a despachar ilustrações, mesmo nos fins das edições, fazer capas. Eu era muito rápido. Às vezes atrasava-me, mas era muito rápido, fazia muitas ilustrações. E conseguia rapidamente arranjar uma carreira. Foi assim que a minha carreira me nasceu, de ilustrador, editorial. E depois, mantendo a minha carreira académica, o meu percurso académico, eu imediatamente apercebi-me que o design não era para mim. Estive também num curso de design no IAD, que também durou mesmo muito pouco tempo, porque eu não gostei muito da forma como a escola lidava com os alunos. Não criava criativos, mas sim formiguinhas obreiras, na época. E há pouco tempo também pedi o reingresso para as balas artes novamente, para voltar à divagação. Mas depois fui pai e tive que largar a divagação das telas e dedicar-me à realidade de ser pai. O meu percurso foi por aí, foi um percurso como quase todos os desenhadores, começam muito jovens, sem saber muito bem o que fazer. Eu comecei sempre com... Tinha sempre na cabeça aquela brincadeira do mercado, de fazer o livrinho e depois esperar que meu pai viesse ao trabalho para lhe vender o livro em troca de um bolo ou de um brinquedo. Tinha sempre essa percepção de que as coisas custam dinheiro. e daí que eu não gosto disso, eu sou completamente contra, e o encontro professor é daquelas coisas que eu estou sempre a dizer. Vocês protejam-se, vocês procurem, se alguma vez se ligarem a alguma agência, essa agência tem que vos proteger e não tem que vos consumir. Vocês nunca aceitem borlas. Estagiário é uma palavra que tem que se apagar de vez do dicionário, que foi daquelas coisas mais... É como, sei lá, as drogas e o cavalo nos anos 70, é como estagiários nas agências hoje em dia, no século XXI. Não faz sentido nenhum. As pessoas têm que lutar por um vencimento, mesmo que esse vencimento seja parco. Mas um estagiário tem todo o direito de receber alguma coisa. É dinheiro, não é pancadinhas nas costas. As minhas principais fontes de inspiração são a história, a tal história que o olhar é grande, a história das coisas, a história das pedras, os acontecimentos, os acontecimentos que fizeram construir não só o nosso país, mas nós, enquanto gente, as mulheres também. As mulheres são, para mim, uma fonte de inspiração. As mulheres em todos os sentidos, não é? Não apenas as mulheres no sentido maternal, mas também as mulheres no sentido da relação, não apenas da relação sexual, mas da relação, da relação da amizade, da proximidade e do mistério também. Por mais que nós procuremos compreendê-las, elas vão ser sempre algo de estranho, não é? Eu acho que estou sempre à procura de mais e mais. e acordo todos os dias a pensar que o que fiz ontem não foi a grande coisa. E acho que isso é importante, temos de estar sempre conscientes disso. Pensar que no nosso dia seguinte vamos fazer algo muito melhor do que fizemos no dia atrás. E, portanto, isso é daquelas questões que eu, sinceramente, não consigo responder, porque há imensa coisa para fazer com a ilustração. Pinturas de morais, por exemplo. Há pouco, eu estou, neste momento, a fazer trabalhos com a ajuda do Freguesia de Santa Maria Maior, em que eu estou a fazer ilustrações grandalhonas. Em morais, não é? Urban Art, chamemos-lhe isso, mas eu vejo como são ilustrações grandalhonas, grandes mesmo. Portanto, há uma série de coisas que nós podemos fazer dentro da ilustração que nos ajudam a ganhar a vida. Nós devemos sempre pensar, não apenas as artes, mas a vida em si, sempre como um ato coletivo. É sempre um ato coletivo. Nós, sozinhos, não somos nada, nada mesmo. As coisas só funcionam se forem resultado de sonhos do coletivo. Se tivermos o espírito empreendedor, mas nunca podemos ter espírito empreendedor sozinhos. Temos sempre que ir com alguém. E acho que o mais importante de tudo é alimentar amizades.